Brastemp Duplex Sinox BRM44HK Se você está procurando uma geladeira que seja tanto funcional quanto estilosa, a Brastemp Duplex Sinox BRM44HK é uma excelente opção com esses requisitos. Com uma capacidade total de 375 litros, essa geladeira é uma aliada versátil para o seu dia a dia. Uma das principais vantagens é a sua aparência compacta por fora, mas surpreendentemente espaçosa por dentro. Ela oferece um amplo espaço de armazenamento, permitindo que você organize os seus alimentos e bebidas de forma eficiente. Além disso, a BRM44HK possui um display digital que facilita o controle preciso da temperatura, garantindo que os seus alimentos permaneçam frescos por mais tempo. Os seus compartimentos internos são outro ponto forte aqui, incluindo um porta-latas, porta-ovos, compartimento extra-frio, porta-temperos e um gavetão de legumes Fresh Zone. Isso significa que você pode manter os seus alimentos organizados e acessíveis. No entanto, vale mencionar alguns pontos negativos dessa geladeira. Algumas pessoas relataram que o cabo de alimentação é curto, o que pode ser um problema se a tomada estiver alta na parede, exigindo o uso de uma extensão. Além disso, o controle de temperatura aqui é único, ou seja, ajustar a temperatura do freezer também afeta a temperatura da geladeira, o que pode ser um incômodo se você deseja configurações independentes. Para nós é uma bola fora aí da Brastemp. Além disso, alguns usuários observaram que as portas da geladeira podem descascar com o tempo, afetando a sua estética. Mas em resumo, a Brastemp duplex inox é uma geladeira espaçosa e elegante, ideal para quem busca funcionalidade e estilo na cozinha. No entanto, é importante considerar os pontos negativos mencionados antes de tomar sua decisão de compra, especialmente se a localização da tomada ou a independência de controles de temperatura são aspectos importantes para você.